O povo de Deus, que a graça, a paz do Senhor Jesus sejam abundantes sobre a nossa vida. Louvado seja Deus por esta oportunidade maravilhosa, estarmos juntos, congregados na presença de Deus para servi-lo, para andarmos na presença dele em novidade de vida. Eu fico nesse momento de culto, de adoração e nesse momento particular de cânticos e com essas verdades que enaltecem ao nosso Deus, ao nosso Redentor, os teus feitos na cruz. E pensando e experimentando o quão deleitoso é este momento, eu não consigo deixar de pensar no céu, de como que é o céu. De como que é o céu. Um lugar que habita justiça, plenamente amor, onde não existe dor, onde não existe choro, onde não existe morte, onde não existe fraqueza. E onde o povo de Deus pode apresentar o mais perfeito louvor. O povo já redimido, glorificado. Então, nesse momento deleitoso, assim, eu fico participando, apreciando, experimentando a bondade de Deus nesta hora, mas pensando também nessa realidade gloriosa. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Josué, no capítulo de número 2. Essa é a nossa terceira mensagem dessa série. Josué, uma história, uma história de conquista. Pregamos duas mensagens no capítulo 1º, e hoje é a terceira mensagem. O nosso tema dessa noite é a graça que conquista o pecador. A graça que conquista o pecador. Está escrito assim, na palavra de Deus. Diz-se, Te enviou Josué, filho de Num, dois homens secretamente, como espias, dizendo, Andai, e observai a terra em Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo, Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe, Faz-se sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os dois homens e disse, É verdade que os dois homens vieram a mim, porém, eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, a porta da cidade, o portão, os portões, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram, e ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vaus de Jaboque, aos vaus do Jordão, e, havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. E lhes disse, Bem sei que o Senhor vos deu esta terra e que o pavor que infundis caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saíeis do Egito, e também o que fizestes aos dois reis dos Amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jura-me, vos peço pelo Senhor que, assim como useis, usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai e que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs com tudo o que tem e de que livrareis a nossa vida da morte. Então, lhe disseram os homens, a nossa vida responderá pela vossa se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela, então, os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. e disse-lhes, ide-vos ao monte para que, por ventura, vos não encontrem os perseguidores e escondei-vos lá três dias até que eles voltem e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens, desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se, vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai e tua mãe e teus irmãos e toda a família de teu pai, qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça e nós seremos inocentes, mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça se alguém nele puser mão. Também, se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizestes jurar. E ela disse, segundo as vossas palavras, assim seja. Então, os despediu e eles se foram e ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pôs e chegaram ao monte e ali ficaram três dias até que voltaram os perseguidores porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho porém não os acharam. Assim, os dois homens voltaram e desceram do monte e passaram e vieram a Josué filho de Num e lhe contaram tudo quanto lhes acontecera e disseram a Josué certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Louvado seja o Senhor. A graça que conquista o pecador. Você não coloca no currículo aquilo que depõe contra você. Se você está participando de um processo seletivo e você é chamado do Departamento de Recursos Humanos e se tem perguntas lá sobre algumas das suas qualidades você coloca e se tem perguntas que versam sobre os seus defeitos talvez você coloque o seguinte eu sou perfeccionista é o único tipo de defeito é falar eu sou perfeccionista mas você não coloca aquilo que pode manchar o seu currículo eu não coloco nós não colocamos porque essas coisas trazem uma produzem vergonha em nós nós não temos prazer de falar dos nossos deméritos dos nossos pecados não não entretanto Deus Deus que nos amou Deus que nos atraiu ele não esconde nada não ele não esconde o tipo de pessoa as características dessas pessoas os pecados dessas pessoas que ele resolveu amar que ele resolveu redimir pelas quais ele decidiu entregar o seu filho Deus não esconde isso irmãos Deus não esconde um pecado escandaloso de um rei segundo o seu coração chamado Davi um homem que cometeu adultério um homem que tramou a morte de um inocente de um inocente para encobertar o seu pecado Deus não esconde esse tipo de coisa Deus não esconde de que um homem chamado Pedro um pregador extraordinário que nós conhecemos cujo primeiro sermão pregado levou três mil quase três mil pessoas aos pés de Cristo Deus não esconde que ele negou o seu filho por três vezes espraguejou dizendo que não conhecia o senhor Jesus Deus não esconde que um homem chamado Paulo era um perseguidor da igreja sanguinário violento blasfemo insolente um homem terrível Deus não esconde essas coisas mas eu e você nós fazemos de tudo para ocultar aquelas coisas que porventura de alguma forma depõem contra nós Deus não esconde que ele decidiu amar uma prostituta e salvar uma prostituta e fazer dessa mulher uma princesa Deus não esconde isso você pode até ter vergonha dos seus pecados e eu te entendo porque também tenho dos meus mas Deus não se envergonha de você quando te vê em Jesus Cristo e deixe-me exemplificar com o registro bíblico que se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo capítulo 6 versículo 8 ao versículo de número 11 abre esse texto para você perceber que tipo de pessoa não entra no reino dos céus no reino de Deus e para você perceber o desfecho do versículo 11 de pessoas que eram membros da igreja de Corinto e que de alguma forma talvez se não com essas pessoas aqui você vai se identificar talvez com algumas delas e talvez numa outra listagem numa outra lista maior você se identifique desta forma capítulo 6 versículo 8 a 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios diz assim mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano e isto aos próprios irmãos ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus não vos enganeis nem puros nem idólatras nem adúlteros nem efeminados nem sodomitas nem ladrões nem avarentos nem bêbados nem maldizentes nem roubadores herdarão o reino de Deus versículo 11 tais fostes alguns de vós tais tais fostes alguns de vós mas vós vos lavastes mas fostes santificados mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no espírito do nosso Deus se eu estou certo e eu penso que eu estou certo a igreja é família de Deus a igreja é família de Deus e os membros da família de Deus eles têm um histórico escuro tantas vezes de trevas de coisas vergonhosas a igreja ela é uma comunidade irmãos de pecadores é uma comunidade de pecadores talvez alguns de nós nos enquadremos nesta lista que Paulo falou assim tais foste alguns de vós beberrões abarentos adúlteros efeminados sodomitas impuros e por aí vai mas a lista não aqui não se esgota ela é mais extensa talvez poderia aparecer nessa lista mentirosos maridos ríspidos que trata mulher com dureza mulheres difíceis pais que maltratam seus filhos filhos que desobedecem os seus pais tais fossem alguns de vós a família de Deus não é uma família perfeita se você está chegando a igreja se você veio a igreja você não vai encontrar uma comunidade de pessoas perfeitas você vai encontrar uma comunidade de pessoas redimidas o livro de Deus não omite nada e eu penso que é para ressaltar para exaltar ainda mais a graça de Deus e a força da graça de Deus que alcança pecadores entenda isso guarde isso para que a gente possa entender isso à luz desse texto e quem sabe nessa noite Deus pode trazer profundo alento para o seu coração e redimir você da perdição conquistando você nessa noite para que você aprenda a descansar na graça de Deus você sabe que a primeira missão uma missão que Moisés deu aos doze espias Josué estava naquela primeira missão de espiar a terra cada homem representando uma das tribos e quando eles voltaram dez espias trouxeram um relatório pessimista Josué e Caleb entretanto não trouxeram um relatório otimista se Deus se agradar de nós possuiremos a terra nós vamos devorar esses gigantes como apões entretanto é curioso que agora o departamento de tática especial o quartel general em que Josué comanda ele é um general ele é um homem que lidera o povo de Deus ele dá uma missão a não doze espias mas a dois espias e a gente vê na introdução desse texto a missão dada nós vemos na introdução desse texto a missão definida as informações são precisas são objetivas são claras e estes homens então vão para Jericó com essa missão de andar e observar a terra e Jericó interessante isso porque antes do Jordão o povo de Deus já tinha conquistado parte da terra mas do outro lado do Jordão tem a maior extensão geograficamente falando e Jericó é como uma vitrine Jericó é um lugar fértil é um lugar onde se tem muitas produções é uma cidade movimentada e ela funciona então como uma vitrine do outro lado então está a terra a ser conquistada pelo povo de Deus mas é preciso superar é preciso avançar e estes homens vão lá então para coletar informações para trazer para Josué e lá quando eles chegam eles são identificados não sabemos por qual razão se pelas vestimentas se pelo sotaque não sabemos o certo é que as pessoas percebem que ali tem dois homens e que estes homens estão com uma missão de espiar a terra e essa informação chega ao rei de Jericó que prontamente toma a decisão que eles estão veja que essa mulher era uma mulher conhecida inclusive deste rei dessa pessoa que governava ali naquela cidade e ele manda então ir a Raabe para saber acerca desses homens que estão ali com a intenção de espiar a terra para conquistar a terra ela toma essa medida de escondê-los e ela mente e eu sei que você fica perguntando mas pastor como é que fica essa questão eu espero mais adiante trazer uma palavra sobre essa questão mas o certo é que mentira é mentira mentira é pecado não importa por quem foi dito não importa para que propósito foi dito é pecado mas não é essa a atenção do escritor não é que isso não tivesse importância o certo é que depois antes de dormir essa mulher tem uma conversa com esses homens e ela faz um relato que vai servir de informações privilegiadas para esses homens e por que que eu estou chamando isso de informação privilegiada porque se você abrir a sua bíblia no livro do êxodo e eu recomendo que você faça no capítulo 23 versículo 27 tem uma fala de Deus para o povo de Israel atrelada àquilo que o povo está vivenciando o povo de Jericó então note no capítulo 23 versículo de número 27 o que está escrito diz assim olha o senhor dizendo para o povo associe isso é muito importante você entender isso porque as informações que ela passa para esses homens tem a ver com o conhecimento que eles tinham do que Deus tinha falado é importante você fazer essa associação essa conexão diz assim enviarei o senhor dizendo enviarei o meu terror diante de ti confundindo a todo o povo onde entrares farei que todos os teus inimigos te voltem às costas esta é uma passagem farei com que o terror olha o capítulo de número 15 deste mesmo livro na canção de Moisés no versículo de número versículo 16 e 17 diz assim versículo 16 sobre eles cai espanto e pavor pela grandeza do teu braço e mudessem como pedra até que passe o teu povo ó senhor até que passe o teu povo que adquiriste tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança no lugar que aparelhaste ó senhor para tua habitação no santuário ó senhor que as tuas mãos estabeleceram e se você vai para o capítulo de número 11 versículo 25 do Deuteronômio você vai ver que aparece essa expressão terror e angústia que haveria de vir sobre os inimigos de Israel e são essas informações que ela compartilha com esses dois homens note que são informações privilegiadas eles então lembram-se do que Deus disse e escutam o que está acontecendo e presenciam o que está acontecendo e então quando você olha para o capítulo 2 do livro Josué versículo 22 a 24 vocês percebem que quando eles voltam eles não tem dúvida eles já sabiam porque já tinham ouvido pelos lábios do Senhor que a vitória era certa mas quando eles voltam para Josué e traz o relatório perceba eles tem o conhecimento do que Deus falou e agora eles recebem informações daquilo que o povo de Jericó está passando que tem tudo a ver com aquilo que Deus falou e eles voltam e dizem assim certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos e de e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós é tudo aquilo que eles sabiam e é o que eles escutam e é o que eles presenciam e eles voltam então com o coração encharcado de convicção é isso mesmo é nossa terra não tem como dar errado a constatação irmãos como é bom conhecer a palavra de Deus e na história e constatando as intervenções de Deus as ações de Deus em prol do seu povo e para a glória do seu próprio nome dito isso nós vamos então extrair três verdades algumas características da graça que conquista o pecador eu ia dizer que conquista o pescador mas conquista também o pescador vamos então a primeira característica dessa graça em primeiro lugar eu vou me concentrar no versículo oito a onze ela exalta ela inaltece a soberania de Deus na salvação a graça que conquista o pecador ela exalta ela inaltece a soberania divina na salvação note no versículo de número oito quando então o texto diz assim então antes que os espia está dando um ruidozinho aqui do lado antes que os espia se deitassem foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse bem sei que o senhor vos deu esta terra e que o pavor que infundis caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão desmaiados porque temos ouvido que o senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós quando saíes do egito e também o que fizeste aos dois reis dos amorreus seon e og que estavam além do jordão os quais destruístes ouvindo isto desmaiou nos o coração e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença porque o senhor vosso deus é deus em cima nos céus e embaixo na terra irmãos queridos essa graça que conquista pecador ela é uma graça imerecida veja que o personagem que é alvo da graça de deus nesse relato é uma pessoa que tem um demérito é uma pessoa que moralmente não merecia a graça de deus é uma pessoa que espiritualmente não merecia a graça de deus porque era uma pessoa idólatra que vivia no meio de um povo pagão num povo arredinho num povo rebelde num povo que era inimigo de deus e consequentemente um povo que era inimigo do povo de deus essa graça portanto imerecida ela é uma graça livre ela é livre ela vai lá no bordel ela vai lá onde uma mulher que tem uma vida profana e impura nada que possa portanto atrair do ponto de vista de alguma dignidade de alguma virtude de algum mérito essa mulher não tem mas a graça de deus sopra neste lugar a graça de deus vai neste lugar para alcançar aqueles que deus quer alcançar para transformar aqueles que deus tem como alvo e projeto conceder vida uma nova vida ela é livre ela é soberana e aqui nesse ponto portanto uma coisa que nós vamos destacar pelo menos três relacionada a mensagem a mensagem ouvida essa mulher dá conta de que ela ouviu uma mensagem sobre os feitos redentivos de deus do que deus está fazendo na história de que deus secou o mar vermelho de que deus venceu dois reis inimigos do povo de deus que estava no caminho do povo de deus e ela escutou essa mensagem como essa mensagem chegou até ali você já parou para perguntar como que essa mensagem chegou como que essa mulher soube disso quem falou quem foi o evangelista que foi enviado para pregar para essa mulher para falar dessas verdades para essa mulher e nós podíamos fazer nós podemos fazer uma outra pergunta quem foi que enviou essas pessoas para falar exatamente dessas verdades sabe quem o próprio deus é o próprio deus que na sua soberania que no seu mover da sua graça que está em movimento vai usando pessoas ainda que elas não sejam evangelistas do ponto de vista evangélico como você conhece mas elas se tornam instrumentos das mãos de deus para que pessoas pelas quais deus haverá de manifestar a salvação escutem escutem o texto diz meus queridos irmãos que essa mulher é uma prostituta e me parece que os pais os irmãos e as irmãs não viviam neste lugar em que alguns estudiosos chamam de estalagem e ali acontecia essa questão essa prostituição de uma mulher que era como uma cafetina que tinha o seu negócio naquela cidade e a sua casa ficava nos muros da cidade aliás uma coisa interessante para a gente ver o milagre depois porque o texto no capítulo 6 vai dizer que Deus destrói as muralhas e diz o texto que Deus vai preservar ela e a família dela na casa e a casa está sobre a muralha então se é milagre a muralha cair é milagre maior ainda a casa ser preservada em cima de muralha mas isso fica para mais adiante talvez quem sabe servindo o chope lá na sua taberna talvez uma conversa que uma das suas meninas ouviram não sei o texto não dá conta mas o certo é que esses viajantes esses negociantes homens de negócios que iam ali em busca desse tipo de coisa homens talvez casados mais distante das suas famílias agora procuravam os serviços essa questão da prostituição naquele lugar e eles então trouxeram essas informações certamente foram esses homens e talvez naquela rodinha nas mesas do chope da bebida circulava a seguinte conversa estão ouvindo vocês ouviram que o povo de Israel os descendentes de Abraão estão vindo nessa direção e ninguém e nada pode detê-los o mar vermelho não pôde impedi-los de atravessar Deus secou o mar e eles passaram os reis que se opuseram bem armados não puderam resisti-los talvez esse tipo de conversa circula ali naquele ambiente e essa mulher está escutando isso e essa mensagem está entrando no seu coração e Deus está inclinando o coração dessa mulher Deus está preparando a sua mente para que oportunamente ela possa fazer a sua profissão de fé e dizer o Deus de Israel é Deus em cima é Deus embaixo é Deus dos céus é Deus da terra ela está ouvindo uma mensagem fabulosa a mensagem ouvida como é importante igreja as pessoas ouvirem a mensagem a mensagem que pode transformar a mensagem que pode mudar a vida de um mentiroso a mensagem que pode mudar a vida de uma prostituta a mensagem que pode mudar a vida de um adúltero a mensagem que pode mudar a vida de um mentiroso a mensagem que pode mudar a vida de um avarento a mensagem que pode mudar a vida de um idólatra Deus pode mudar a vida das pessoas e ele resolveu fazer por meio da difusão da sua palavra e o conteúdo dessa mensagem aqui uma síntese do conteúdo que versa sobre dois fatos o primeiro fato é a travessia do mar vermelho como você pode ver nos versos de número 10 e a vitória sobre os inimigos de Deus é o segundo fato o que é impressionante nesse relato é que antes de chegar ao juízo de Deus a punição a morte antes chega a graça e chega a vida é preciso prestar atenção é preciso dar ouvidos aquilo que Deus fala o juízo de Deus haveria de chegar ali Deus haveria de punir aquelas pessoas Deus haveria de sentenciar aquelas pessoas com a morte com a destruição mas antes disso chega uma gloriosa mensagem porque o Deus que que pune o pecador é o Deus também que tem salvação para dar o pecador o Deus que traz juízo sobre os pecadores é o Deus também que tem a graça para salvar os pecadores essa mulher então escuta sobre esse conteúdo a graça chega primeiro naquele lugar a graça que é livre que é soberana soprou no coração daquela mulher e Raab escuta isso e o seu coração se dilata o seu coração se abre diante dessas verdades eternas louvado seja o Senhor nosso Deus mas em terceiro lugar nesse primeiro ponto nós vimos a mensagem ouvida nós vemos o conteúdo da mensagem agora nós vemos os efeitos da mensagem o que que essa mensagem faz no coração e da mente daqueles que escutam a mensagem em primeiro lugar ela gera convicção gera convicção vejam vejam o que diz o versículo 9 bem sei vejam a convicção bem sei que o Senhor vos deu essa mulher não deixa margem para dúvida porque aquilo que ela ouviu aquilo que circulou no seu ambiente naquele lugar imundo impuro de pecado gerou essa convicção bem sei eu estou certa disso estou convencida disso minha mente está cativa a essa verdade eu bem sei que o Senhor vos deu essa terra e ela usa a palavra Senhor aquela palavra para o Deus da aliança o Deus pactual esse é o primeiro efeito da mensagem o segundo efeito é o temor é o temor que cai sobre aquela cidade é o temor que cai sobre aquela população inteira obviamente que salvadoramente só na vida de Rab mas inegavelmente você percebe você nota que o povo está cheio de temor e aqui não é um temor como as vezes nós queremos falar é um temor reverente não é medo mesmo é medo mesmo todos os moradores da terra estão desmaiados não há forças nos homens não há ânimo por causa diz aí o texto no versículo 11 por causa da vossa presença temor a mensagem gera temor no coração do pecador em terceiro lugar terceiro efeito da mensagem que ela gera compreensão olha a compreensão dessa mulher diante de tudo que ela já ouviu ou do pouco que ela ouviu versículo de número 11 porque o senhor vosso deus é deus em cima nos céus e embaixo na terra essa expressão irmãos está no deuteronômio no capítulo 4 que era uma profissão de fé que os judeus os descendentes de abraão deveriam fazer e essa mulher portanto no ambiente pagão chega a compreensão daquilo que o povo de deus tinha que fazer estava obrigado a fazer ela já o faz nesse ambiente louvado seja deus por conta do efeito da mensagem não é preciso fazer um curso de teologia mas o espírito de deus está atuando no coração daquela mulher e levando a compreensão mais extraordinária uma síntese teológica extraordinária o que está dizendo o que está acontecendo aqui que a conclusão dessa mulher a compreensão que ela tem é que o deus de israel o deus do qual ela escuta não é como os deuses que ela conhecia não era não é como as divindades pagãs territoriais as divindades pagãs daquelas nações eram deuses territoriais que tinham limites de ações essa mulher chega a compreensão não esse deus não tem limites para as suas ações ele é deus nos céus ele é deus na terra ele é deus sobre tudo e todos quando você olha para cima você vê a expressão desse deus as estrelas a lua os sols testificam que ele é grande quando você olha para baixo e vê os mares os rios e tudo quanto existe você percebe o seu poder e a sua sabedoria ele é deus ele é completamente diferente ele é completamente diferente e ela chega a essa conclusão por conta do que ela ouviu e pg2 só a mensagem do evangelho pode fazer isso no coração das pessoas é por isso que nós devemos pregar dentre outras razões devemos pregar porque é a ordem do nosso rei salvador jesus cristo mas devemos pregar porque só o evangelho só o poder do evangelho leva as pessoas a chegar a essa conclusão pelo evangelho pela ação do espírito santo sobre esse deus grandioso o que que isso resulta quando eu era mais mais jovem não tinha musculatura nessa região metido a jogar futebol gostava fominha fominha Luciano e que a gente ia antes de iniciar a partida a gente tinha que dividir o time então tinha que ter o paro ímpar e quando alguém pedia pra eu competir com o outro pra dividir o time eu tinha na minha cabeça duas coisas se eu ganhar eu vou pedir o melhor eu quero estar do lado do melhor a gente conhecia os meninos a gente sabia quem era o craque quem era o fazedor de gol era importante então começar com um time com um fazedor de gol ou então tinha uma outra coisa também que eu levava em conta o goleiro se o goleiro era bom então eu queria começar com a defesa bem armada eu queria estar do lado dos melhores eu acho que é assim que o homem pensa quando o Raab escuta tudo isso quando isso chega no coração de Raab ela já fez no seu coração a sua escolha a sua opção embora ela esteja no mundo pagão numa cultura pagã mas ela quer ficar do lado do vencedor ela não quer estar debaixo do juízo de Deus ela quer estar debaixo da salvação de Deus e eu te pergunto nessa noite você quer estar do lado de Deus ou contra Deus aliás eu quero te dizer o seguinte se você não está com Deus você já está contra Deus mas existe a possibilidade de você passar para o outro lado e de estar em aliança com Deus o que nós percebemos nessa primeira característica da graça nós percebemos aqui embora o conceito não apareça a doutrina da eleição eu não posso deixar de passar sem frisar isso porque quando você olha o versículo 10 diz assim porque temos ouvido que o senhor secou as águas do mar vermelho não é só Raab que ouviu a população de Jericó ouviu o rei ouviu as autoridades ouviram as pessoas ouviram mas eu creio piamente que Raab era eleita de Deus e é por isso que ela reage a palavra de Deus diferente dos outros que também ouviram porque aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo pelos quais Cristo morreu quando escuta a palavra de Deus o Espírito Santo age no coração eles reagem diferentemente dos outros e ela age e ela reage diferentemente ela vai se curvar diante de Deus ela sabe que Deus é o Deus da redenção que é o Deus da salvação que é o Deus que pode poupá-la da perdição e da morte e ela portanto já tomou a decisão no seu coração o seu corpo ainda está em Jericó mas o seu coração já está com o povo de Deus ela ainda está naquela cultura mas o seu coração já está rendido diante de Deus ela estava no mundo mas ela não era mais do mundo ela era de Deus porque o seu coração já havia entendido a palavra de Deus a graça que conquista o pecador meus irmãos ela é uma graça que enaltece a soberania de Deus é Deus livremente que está usando as circunstâncias e as pessoas para que essa mulher pudesse ouvir a sua palavra em segundo lugar a graça que conquista o pecador ela ressalta a responsabilidade humana na salvação ela fala conversa com esses homens mas quando você chega eu vou me restringir aqui porque depois eu quero trazer sobre os frutos dessa graça mas ao versículo de número 17 ao versículo de número 20 que nós já lemos quando esses homens depois do pedido dessa mulher esses homens então se voltam para ela e eles então destacando o aspecto da responsabilidade entenda que esses homens são agentes do reino de Deus são credenciados para falar da parte de Deus e em o nome de Josué o que eles firmam aqui é levado em conta é um acordo é uma aliança e nesta aliança está registrado de modo contundente a responsabilidade humana na salvação se Deus é livre e a graça de Deus sopra onde ninguém pode soprar e alcança Deus que é quem quer alcançar e mais ninguém pode fazê-lo por outro lado Deus não retira a responsabilidade do homem na salvação e aqui há três cláusulas condicionais primeiro primeira cláusula envolve aí o sinal veja o que eles disseram se vindo se vindo nós a terra não atares este cordão de fio escarlata janela por onde nos fizeste descer e se não recolheres em casa contigo teu pai e tua mãe e teus irmãos e toda a família de teu pai qualquer que sair para fora da porta da tua casa o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça o primeiro ponto que destaca aqui a responsabilidade é que eles falam com ela assim vindo nós a terra não atares este cordão de fio escarlata janela ela pede um sinal e eles dizem você tem a responsabilidade e a incumbência de atar o fio a janela como um sinal como uma marca em que quando nós chegarmos quando nós conquistarmos esta terra nós precisamos visualizar este fio é você que tem que fazer isso fio escarlata é um sinal é um sinal de proteção é um sinal de aliança é um sinal de que a morte não vai entrar na sua casa pelo contrário você terá vida você será preservada isso te faz lembrar alguma coisa do êxodo quando o povo de Deus está saindo e que Deus vai manifestar a décima praga quando ele vai exterminar os primogênitos mas antes ele diz para o seu povo orienta o seu povo a matar um cordeiro a pegar o sangue do cordeiro e passar sobre os umbrais das portas porque ali o anjo da morte haveria de passar por cima e poupar aquela casa sinal Deus Deus deu a orientação Deus disse o que era pra fazer mas Deus não fez o que o povo tinha que fazer Deus oferece salvação em Jesus Cristo mas é você que tem que manifestar fé é você que tem que se arrepender Deus não crê por você Deus não se arrepende por você é você que tem que se correr para Cristo Jesus para ser poupado da morte querido o segundo o segundo sinal que atesta aqui a responsabilidade envolve o abrigo eles disseram que ela deveria chamar o pai a mãe os irmãos as irmãs os familiares e colocar debaixo do abrigo era preciso que estivesse debaixo do abrigo da casa da proteção se fosse encontrado na rua seriam exterminados seriam punidos com a morte é você que tem que pegar os seus pais isso tem a ver com responsabilidade é você que tem que fazer isso é você que tem que agir é você que tem que conduzi-los para que eles estejam aqui porque caso não estejam serão todos exterminados terceiro envolve o sigilo também versículo 20 também se tu denunciares esta nossa missão seremos desobrigados do juramento que nos fizesse jurar você deve manter o sigilo de tudo que você sabe então a primeira característica dessa fé que conquista o pecador é que ela exalta a soberania de Deus na salvação a segunda característica é que ela ressalta a responsabilidade na salvação e em terceiro lugar ela revela o fruto da fé na salvação vejam vocês que os frutos os frutos da fé de Raab podem ser reconhecidos claramente facilmente reconhecidos daí voltamos então aquela questão da pergunta que você talvez tenha feito no seu coração pastor como fica a questão da mentira de Raab e eu respondo a você como fica a questão da mentira de Raab antes de destacar os frutos da sua fé o pecado de Raab fica fica ou teve o mesmo destino que o nosso pecado eu explico o que eu quero dizer com isso o pecado de Raab a mentira de Raab que foi pecado embora é uma mentira contada para uma coisa nobre entretanto o pecado de Raab teve o mesmo fim que o meu e o seu teve qual seja ele foi punido o pecado de Raab foi punido a mentira de Raab foi punida e talvez você diga mas como assim pastor foi punido na cruz assim como o meu pecado foi punido na cruz a mentira de Raab também foi punida em Cristo não pense você que Deus fez de conta que isso não existiu assim como Deus puniu a sua avareza lá na cruz assim como Deus puniu a sua mentira na cruz a sua idolatria na cruz a sua prostituição na cruz o seu pecado de vício de pornografia na cruz Deus puniu na cruz Deus puniu todo e qualquer pecado que você possa imaginar mas nós somos ainda temos o ranço do legalismo e ficamos pensando como assim como que essa mulher além de prostituta mentirosa e você pode dizer que foi salva foi salva porque o pecado dela foi punido Cristo levou o pecado de Raab assim como levou o meu pecado o seu pecado aqueles vergonhosos que eu já cometi aqueles que ainda eu vacilo e ainda cometo Deus puniu os nossos pecados na cruz o que mostra os frutos da fé dessa mulher na salvação as suas obras Tiago quando vai falar que o que as testa uma verdadeira fé são as obras que autentica que é o carimbo as obras é o carimbo da verdadeira fé Tiago então vai dizer que essa mulher e coloca ela sabe como associa essa mulher com o patriarca Abraão no que diz respeito a obras para justificação olha que coisa extraordinária ela também é associada com a matriarca a esposa de Abraão mulher de fé por conta da fé então o primeiro fruto que nós vemos dessa mulher como uma fé salvadora como uma fé autêntica verdadeira são as obras as suas obras meus irmãos são importantes sim não para conquistar a salvação mas como uma prova de que a sua fé é verdadeira em segundo lugar a petição dessa mulher prova que a sua fé era verdadeira uma fé salvadora quando ela então pede aos espias e diz assim agora pois juraime vos peço pelo senhor ela faz um pedido em prol da sua família do seu pai da sua mãe dos seus irmãos das suas irmãs qual o valor da família para essa mulher irmãos qual o valor da família para essa mulher quanto custa a família para essa mulher o que representa a família para essa mulher para essa mulher família é algo valiosíssimo e se Deus salva se Deus poupa essa mulher está dizendo então eu quero salvação também para o meu pai eu quero salvação também para a minha mãe eu quero salvação para minhas irmãs eu quero salvação para os irmãos eu quero salvação para a minha família inteira sua pauta é a salvação da família ela não quer salvação só para si ela quer salvação para todos os seus membros salvação para sua família é assunto sério urgente eu te pergunto você diz que é cristão quando foi que você chorou aos pés de deus para a salvação do seu pai salvação da sua mãe salvação dos irmãos salvação das suas irmãs salvação dos seus familiares pai quanto tempo tem pai que você não ora pela salvação dos seus filhos você não sofre em saber que o seu filho pode ir para o inferno você não tem nenhuma angústia em saber que o seu filho pode passar a eternidade na prisão perpétua de deus crente indolente crente que não percebe a urgência da salvação da sua família é crente que precisa reavaliar sua fé a sua profissão de fé em terceiro lugar sobre o fruto da fé o terceiro fruto é a diligência dessa mulher volte ao versículo 8 e ao finalzinho do versículo 21 quando ela diz assim antes que os espias se deitassem foi ela ter com eles isso é importante para essa mulher ela não deixa para depois o que tem que fazer agora ela não deixa para o dia seguinte antes de se deitar ela vai lá e fala com eles e faz o pedido a eles diligência irmãos coração aquecido a fé vigorosa mas os pés diligentes em ação o tempo todo olha o versículo de número 21 o finalzinho então os despediu e eles se foram e ela atou o cordão de escarlata a janela ela não deixa para quando barulho do exército soar ela faz imediatamente eu vou deixar logo aqui o sinal diligência o que você tem para fazer faze-o rapidamente não deixe para depois não deixe para depois o que você pode fazer agora faça o que você precisa fazer imediatamente faça o que é preciso ser feito agora enquanto há tempo não deixe para depois porque depois pode ser muito tarde e eu termino quais quais as razões pelas quais Raabe deveria ser punida muitas mas duas aqui moralmente ela deveria ser punida ela era prostituta Deus já havia falado na sua palavra Deus odeia esse tipo de pecado pessoas que utilizam o templo de Deus para viver em fornicação e prostituição aliás eu digo para você você que está vivendo uma vida desregrada fora do padrão de Deus você está em pecado mude de vida pare de usar o corpo seu corpo que é templo do espírito santo para impureza e prostituição Raabe deveria ser punida por isso ela deveria ser punida espiritualmente ela adorava deuses pagãos divindades que nada podiam fazer e porque Raabe então foi poupada pastor porque a graça soberana a conquistou porque Deus escolheu amá-la porque Deus decidiu amá-la e mudaram o seu coração e a sua vida e você eu pergunto quais são as razões pelas quais você deveria ser punido hoje mesmo quais são os seus pecados e ocultos que depõem que denunciam você que diz que você merece a condenação e a punição de Deus quais são as razões faça um checklist do seu coração do que você tem vergonha o que você tem vergonha de colocar no currículo o que você tem vergonha de que as pessoas fiquem sabendo o que você fez anda fazendo o que te envergonha o que te causa pavor em que você fica pensando o seguinte mas se a cortina for puxada em algum momento as pessoas vão saber o que eu fiz o que eu falei de como agir onde andei você tem medo dessas coisas o que você anda fazendo anda fazendo do que você fez e do que você ainda fará porém em Cristo Deus não se envergonha de você em Cristo Deus te aceita em Cristo Deus te recebe porque em Cristo Deus puniu os nossos pecados em Cristo Deus te aceita como filho e filha e portanto venha Cristo agora mesmo seja salvo da perdição seja salvo desses pecados que te envergonha e tenha nova vida em Cristo porque Cristo faz tudo novo as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo eu convido você a ficar em pé eu convido você a cantar sobre a graça a você que já experimentou a graça a você que experimenta nessa noite cantemos essa verdade sobre a graça depois eu quero convidar o presbídeo expedido que tem um comunicado a fazer a igreja e o Robson tem avisos e assim nós vamos concluir o nosso momento devocional vamos cantar essa verdade graciosa maravilhosa quando a graça chega quando a graça se alcança aí a gente tem condição de cantar uma verdade dessa nas noites mais escuras no sofrimento da vida aí não importa porque a graça chegou porque a graça nos transformou vamos cantar nas noites mais sombrias na escuridão da alma tua graça me passa na imensidão do mundo lá mesmo mais profundo tua graça me passa toda a graça me passa Molda meu coração Usa o sol que foi Da minha adoração Suba perante ti Este sincero amor Seja a expressão De todo o meu louvor Nas noites mais sombrias Na escuridão da alma Tua graça me passa